Música 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 Oi gente, aqui é a Saskia Quer ouvir como? Sim E hoje nós viemos assistir o filme do Coringa E vamos falar pra vocês o que a gente achou Depois disso tudo A gente pode fazer dois vídeos Um com spoiler e um sem spoiler Com spoiler e sem spoiler Não, não tenho certeza disso Porque quase uma semana depois Todo mundo já assistiu Então não tem muito o que falar No caso Oi No caso, eu queria só mostrar como nós estamos Muito bonitos Tee Olha isso aqui Coisa E aí, o que vocês vão achar do filme? Ainda não vimos, mas né? Tudo pode acontecer Olha, pra vocês verem que a gente não tem problema A gente adora todos os Coringas Se tivesse mais Coringa ainda podia estar andando com a gente De boa Os Bátio a gente adoraria também, né? Contra indicação Bom Bom, é isso aí Já já nós voltamos Vamos pegar alguma coisa pra gente comer Ahn... O que você tá achando aí, né? Olha eu Eu tô achando a sua amiguinha aqui Na real sou eu também, né? E esse aqui é o nosso amigão O Batman O Batman É que a manga tá muito grande É, nós estamos pegando pesinha pra comer e eu fiquei um negócio tão feio Então, gente, vou contar a história triste da minha vida Imagina se não, né? Sasuke-kun quebrou a perna Infelizmente, umas duas semanas atrás O cachorro É Não o meu Sasuke-kun Mas o meu Sasuke-kão Aí ele quebrou a perninha e eu fiquei um pouco parada Nesses trabalhos Ai, deu umas coisinhas erradas Porque a gente tá passando mais tempo cuidando dele e tal Então é uma coisa que a gente dá mais prioridade, sabe? Aí veio que saem umas versõezinhas mais simples mesmo da coisa, ó Nem tá completo Mas pra brincar hoje também não é o dia meu ainda, né? O meu é só em Fevereiro Mas é o dia dele Risadinha fraca, né? Mas é o que tem pra hoje Agora vamos pagar as coisinhas bobeirinhas que a gente pegou mesmo E vamos partir pra assistir o filme Até mais tarde Vamos lá pagar a foto, gente Deixa eu ver Então tirar uma foto comigo, amor Tá perto do cinema, né? E a compra, Harley? Como foi? Maravilhosa Você tem dinheiro pra pagar? Tem dinheiro pra pagar? Olha que maldade Você que vai pagar tudo A Harley? A Harley A Harley Ela vai ralar pra pagar A Harley traiu Tá quanto? É baratinho Um real Tá um real? Uhum Pega Eu vou Então pega Eu vou colar com o que? Louca Não, pelo menos você leva Você leva, ué Eu queria pra agora Eu vou levar uma Tem cola, já tem cola aqui Tem umas que vem cola, ó Eu vou levar uma procurando Essa aqui não é cola Ai Ai Ai, Deus Cor viva, né? A dourada tá top Pode ser essa aqui então A noite Vê se não tem colinha pra vender Você compra a dourada e a colinha Às vezes essas colinhas que vem na outra caixinha é horrível Ah, essa aqui tem colinha assim Tem Prontinho, a unha daqui a pouco Parece que não vem cola Vambora Vamo lá, que eu uso 80 conto de caixa Que a T vai pagar pra nós hoje Pra o aniversário dela Ela não fez tanto pra nós Exatamente Tem que fazer uma pra Deus ver Qual Deus? Ó o morceguinho Que que é isso ai? A isada louca dele Quase que você calça a Harley agora O que que é calçar? Você colocou o pé no pé dela Ia gravando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Vou fazer aqui na net, ele coloca assim no cal da polícia para morar com a peça. Tchau, tchau.